Alô meu povo, é eu aqui de novo Temos aqui mais uma obra A todo vapor Retoque tem com força Tudo é retoque A bagaceira que fica Aqui é a grande casa Casa grande O corredor aqui Olha a estrutura É grande e alta Aqui é a parte da frente da casa A parte de dentro toda retocada Só falta agora lixar e pintar Aqui está toda retocada Primeira mão de massa acrílica E aqui é a parte de fora A bagaceira Aqui pegou um rachão Aqui a gente vai passar o produto Para feitiçar mais aqui A parede aqui Que é negócio de umidade A gente vai passar o produto Para isolar Olha o pé da parede todinha Essa coluna Essa rachou Ela fofa todinha Daqui Dessa parte para baixo Em caso da umidade do chão Ela fofa Essa outra aqui rachou mesmo Uma textura boa Dessa parte da umidade do chão Dessa parte da umidade do chão Dessa parte do chão